Pedro Augusto E olha, hoje nós vamos atender aqui o chamado da Agatha Agatha é nada mais nada menos do que um travesti, não é? Ela leva a sua vida ganhando o seu dinheirinho, fazendo programa A Agatha mora em Jacarepaguá E eu vou falar com ela agora Boa tarde Agatha Socorro Pedro Augusto, tudo bem querido? O Agatha, é só que você solta mais a tua voz, meu amor Porque você está muito presa, viu? Que tipo de homem que sai contigo? É só homem casado, solteiro, como é que é? Pedro, a maioria dos homens, a grande maioria esmagadora é homem casado Com famílias constituídas, entendeu? Empresários da alta sociedade Da alta sociedade? Que isso? E ele faz o que? O papel de macho, no caso de hétero, ou de passivo? Pedro, olha só, a maioria esmagadora, eles querem fazer o papel de passivo, de mulherzinha Passivo? Eba, bicha não! Explica para o ouvinte o que é passivo, fala para mim Passivo, Pedro, é o homem que faz o papel de mulher Que coisa horrorosa! Agora, me diz uma coisa Esses caras que são chefes de família, eles costumam usar a camisinha ou não? Pedro, olha só, eles pedem sem, às vezes Ah, eles pedem sem a camisinha? Isso aí, porque é fantasia, Pedro Que a mulher, a esposa não quer realizar E eles vêm procurar com a gente Nossa, quer dizer que ele não se realiza com a esposa Né? Ele vai procurar com a gente É isso? Que coisa! Então, cara, me diz uma coisa Já apareceu algum artista famoso? Algum ator de novela? Já não? 40% dos meus clientes são famosos O que é isso, cara? São famosos? Pai de família também Hein? Pai de família também Exatamente É ator famoso? Diretores Diretores? Olha, velho! O que você me conta? Hein? Eu não sou fraca Como é que você é? Fala para nós Fala Sou loira Você é loira? É peruca ou é cabelo seu mesmo? Meu próprio Teu próprio cabelo, loira O que mais? Perna grossa Perna grossa Você O mundo O brasileiro gosta Calma, mas você está falando demais, né? Quantos mililitros de silicone você botou na bundinha? Não, filho, meu é natural Nossa, olha que chiqueira E nos peitos você botou quantos de silicone? 400, cada lado 400 Então você é peituda Muitos, adoram Quer dizer que os clientes adoram Olhar para os teus peitos, é isso? Para mim é marquinha também de praia Que eles adoram A marquinha de praia? Não pode faltar É o quê? Como é que é a marquinha? Fala Biquíni, normal É o fio dental? É o fio dental? Isso Você gosta? Não, olha, eu gosto de uma mulher, né? Eu gosto de ver uma bela mulher Com fio dental, não é verdade? Agora tem muito traveco que às vezes você está na praia Dá para confundir Eu, eu, se você me visse, você ia me confundir Para que eu não quero ver, tá bom? Vá parar Não vem se insinuando não, tá certo? Ora, eu te dou uma surra de pau, hein? Olhos verdes naturais também Como é que é? Os olhos são verdes naturais Olhos verdes naturais Exatamente O que mais? Fala, banais Ah, eu estou todo do meio, toda fofa, né? Ah, ah, ah E na bochecha, você botou silicone também ou não? Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Quer mandar um recadinho aí para as donas de casa? Pode mandar Dá um conselho aí para a mulherada Desconfie sempre com seu marido quando ele chegar na calada da noite Olha, hum Desconfie sempre disso E veja também nos bolsos, tá? Nos bolsos a gente deixa sempre com a pista Ai, gente Gente, gente, gente Tchau, Agatha Tchau, querido Ai, Jesus amado Pedro Augusto E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti